Bom dia a todos os colegas deputados e deputadas, cumprimentar o presidente da mesa, deputado Teodorico Ferraz, cumprimento todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo. Eu não abri mão, quero dizer, todos os colaboradores desta casa, e dizer que eu não abri mão desse momento para usar a tribuna, justamente porque tem 20 dias que eu estou tentando falar na tribuna, nós não temos mais o grande expediente ultimamente, e aí eu não consigo falar. Por isso que eu não abri mão e quero falar hoje, venho dizer para todos vocês, colegas, deputados, a minha preocupação com a questão da seca, principalmente na minha região, que é a região norte, onde há menor incidência de chuvas e o nosso principal rio, o Rio Doce, está clamando, clamando por socorro, pedindo socorro, está agonizando. E assim eu vou pedir que, por favor, vamos passar um vídeo para assistir como é que está o nosso Rio Doce, o nosso grande Rio Doce, na nossa região norte, por favor. O Rio Doce, maior curso d'água do sudeste brasileiro, vive seu momento mais crítico. Assoreado, agoniza pela falta de chuva e pelas ações predatórias do homem. Lá no distrito de Regência, no norte do Espírito Santo, pescadores enfrentam dificuldades e também perigo. Isso porque a principal saída do rio para o mar virou um grande banco de areia. Nossa equipe sobrevoou a região a bordo do Trovão Azul e mostra tudo para você a partir de agora. Embarcamos no Trovão Azul e seguimos para Linhares, no norte do estado. É assim, bem do alto, que conseguimos ver a dimensão dos problemas enfrentados pelo Rio Doce. O cenário é devastador e a constatação ainda pior. As águas do rio, que nascem em Minas Gerais e atravessam o estado até o Espírito Santo, já não deságuam mais no Oceano Atlântico, pela principal saída para o mar. Estamos na Foz do Rio, em Regência, Linhares. Há cerca de dois meses, a Barra Mestre, essa área aqui onde nós estamos, tinha um quilômetro de extensão de água. Era esse o principal caminho usado pelos pescadores para chegar em alto mar. Mas agora o que a gente pode ver é esse enorme banco de areia, onde uma pessoa pode simplesmente caminhar. É somente por esse outro ponto, conhecido como Barra Norte, que os pescadores têm acesso ao mar. Seu Zé, que vive da pesca há 40 anos, não lembra de ter visto uma situação tão crítica em todo esse tempo. Colocar o barco na água, além de tudo, ficou perigoso. O lado do norte, onde a Barra está aberta, o mar do norte é sempre o mar brabo. E o mar do sul é sempre o mar manso. Então, a pesca, por isso, está um transtorno total para a gente aqui. E nós estamos sem opção quase que nenhuma para pescar. Com a voz embargada pela saudade, seu Leônidas lembra do tempo que pescar em regência era sinônimo de fartura. Foi com o pescado que criou 10 filhos. Hoje, a atividade está completamente ameaçada. Hoje, nós temos uma fábrica de gelo, está parada lá. Nós vendemos gelo para algum de fora, porque o barco nosso não tem como carregar de gelo para ir pescar lá fora, porque nós não temos mais barra. Fatores levaram a essa realidade. O desmatamento, o uso irregular da água e o processo de desmatamento do rio são apenas alguns deles. O rio sempre veio criando essas abas de areia no mar, represando em alguns lugares, mas sempre se mantendo. Esse processo foi acelerado devido a essas atividades incontroladas que levaram a esse processo mais agravante de assoreamento da Foz do Rio Doce. Para tentar conter a degradação cada vez mais acelerada, é preciso recuperar nascentes e a vegetação. Os comitês são uma forma importante de participação popular, onde sociedade civil, poder público, usuários participam. E aí que são discutidas os problemas e as medidas, como o programa reflorestar, pagamento pelo uso da água, tudo isso são programas que vêm sendo discutidos dentro dos comitês. A esperança hoje que nós ainda temos ainda é o rio encher para abrir aquela barra, para poder nos pescar. É lamentável ver o nosso grande rio doce desse jeito. Então aí, eu fico pensando, eu lembro que em 2007 nós tivemos o Fórum das Águas lá em Linhares, na gestão de Zé Carlos Elias, prefeito, no quarto Fórum das Águas, e que infelizmente, posteriormente, os gestores não tiveram a preocupação, daí da região ribeirinha, do Rio Doce, de estar preservando o nosso rio. Infelizmente, é a falta de responsabilidade dos nossos gestores, que não cuidam do nosso Rio Doce. Então, fica aí um pedido, um clamor ao nosso governador. Agora, também, quero até parabenizar o governador, que tem um projeto reflorestar, que é de importância também para a nossa região, e que estamos aí, vamos acompanhar e vamos cobrar dos próximos gestores para que o nosso Rio Doce seja recuperado. Que não haja vidas, que são vidas que estão sendo jogadas ao léu. Nós precisamos, nós temos que nos unir para salvar nosso estado da seca que ameaça o futuro de nossa população. Agradeço a atenção de todos, e que Deus nos ajude nesta missão de salvarmos nossa terra da seca e da devastação.